O Palmeiras, o Gabriel Jesus Toca com o João Pedro Toca rápido, parte pra receber, pra chegar nas costas do João Bosco Conseguiu o cruzamento, ele bateu direto A bola passou com muito perigo, parecia que ia cruzar Acabou indo direto, pediu desculpas ali porque o pessoal esperava o cruzamento Olha lá, olha que perigo pro gol do Luiz Fernando É isso que o Bruno Duarte nos apresenta nesse jogo João Pedro evitou a saída, encarou a marcação, Renteria passou do lado dele Não precisa mais do Renteria, é só cruzar Lá no segundo pau, vem de cabeça a bola pra fora Você falou aí o nome do melhor jogador do jogo pra mim O João Pedro, camisa 2 do Palmeiras Que habilidade, que facilidade de apoiar, de levar essa bola pro fundo, de fazer o cruzamento João Pedro na cobrança do escanteio, 1x0 pro Verdão Nada de 0x0 na Copa do Brasil, sub-17 Levantou no meio, toque de cabeça Rasga a zaga, tira dali o João Bosco São do Bruno, caindo já lá no campo de ataque Alternando o jogo agora, pelo lado direito, vem o João Pedro Vem o lateral do Verde Capitão da equipe também Puxou pra perna esquerda Trouxe pro meio, clareou, podia bater, agora vem a marcação Joga com o Vinicius Alexandre Precisa fazer quase tudo que fez até agora na competição, tem que fazer só nesse jogo João Pedro Perna direita, tinha opção do Bruno Puxou pro lado esquerdo Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes our way Yeah, I'm gonna go, make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns and punks and Explode into space Like a true nature's child We were born, born to be wild But we can climb so high I never wanna die Born to be wild Born to be wild Outro saques É O Ou O Check W E Tchau. 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 Tchau.